Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje é um vídeo bem bacana que eu vou fazer para vocês, que vem história aí para vocês, tá bom? Então por favor, fiquem até o final. Pessoal, propagandinha básica, quem deseja concorrer a uma caçadora a mais com sendo grande, cano de 24 polegadas, calibre 5.5, basta acessar o chumbo desmatador, adquirir lá R$100 de chumbo e dar direito a um cupom, tá? Vocês estão concorrendo a uma caçadora a mais. Também na CO2 Brasil, diretamente com a Santa, se você comprar R$100, você também consegue concorrer a caçadora a mais. Mas vamos ao que interessa, que é um pouquinho de história, tá? Há muitos anos, não é de hoje isso, nós estamos evoluindo uma arma multiuso. O que é uma arma multiuso? Uma arma apenas que você possa utilizar vários acessórios, várias customizações, vários canos, várias possibilidades infinitas aí com apenas uma arma. E chegou na arma que eu mais gosto, tá? Então é a arma que eu mais me adaptei a ela, que eu considero hoje uma das armas melhores do mundo. Para mim não tem arma melhor do que essa daqui não, tá? E vou falar as qualidades, tá? Caçadora hoje, ela é uma arma que você pode usar qualquer calibre. Até do 4,5 até o .50, com as devidas modificações, você consegue utilizar. É uma arma que você consegue atirar flecha, é uma arma que você consegue pescar com ela, é uma arma que você consegue transportar no seu carro, transportar numa mochila. Uma arma leve, compacta, com alto rendimento. E chegamos nisso daqui hoje, que é uma arma muito compacta, tá? Mas o que eu quero dizer hoje para vocês é a respeito de munição. Há uns anos atrás a gente vem tentando desenvolver uma munição para diversão e até mesmo uma munição para devida efetividade de abate, né? Ou mesmo estrago. Existe uma arma internacional chamada a GAMU Express. Ela usa uns cartuchinhos assim, ó. Ela usa uns cartuchinhos assim de plástico, cheio de chumbinho aqui dentro, cheio. Aqui esse aqui é outro, cheio de chumbinho aqui dentro. Comprei os cartuchinhos, é de plástico, mas não entra no calibre 5.5, não entra de jeito nenhum. Esse cartuchinho aqui é no calibre 22, tá? Esse cartuchinho aqui é uma munição 22. Eu fiz um furo nela aqui, tentei encher de chumbinho aqui, coloquei, mas não entra, não entra. Aí tem o calibre 6 milímetros. Conseguimos fazer o nosso primeiro teste no calibre 6 milímetros. Consegui encher aqui com chumbinho, coloquei uma fita aqui, uma fita aqui do outro lado. Em 6 milímetros eu consegui. Só que a arma é muito forte, espalha muito, ou seja, não tem efetividade. Ou seja, em 2 metros ela abre uma roda desse tamanho, imagina em 10 metros, espalha mais. Fomos tentando de várias maneiras, colocando dentro de canudinho de refrigerante, que aí você toma água. Conseguimos até algum resultado. Conseguimos até um resultado aí, mas não foram resultados satisfatórios. Quando surgiu a primeira caçadora 9 milímetros, que é a primeira bucuda, a bucuda 1, que vocês já devem conhecer lá, voltou de novo, tirando lá do arquivo da cabeça e falei, ó, agora acho que a gente consegue fazer aquela munição que nós chamamos de espanta ladrão. Hoje é a nossa munição mais divertida, que é uma munição que eu mesmo faço a um custo muito barato. Graças a Deus, hoje, o custo de produção dessa munição, você pode fazer em casa, temos aqui uma playlist aqui na descrição, onde você mesmo pode fazer com pedacinho de madeira, uma broca de 8.8 e você consegue fazer essa munição hoje, com calibre enorme limpo, independente do comprimento do cano, pode ser cano curto de 12, pode ser cano de 20 polegadas, pode ser cano de 31 polegadas, você consegue utilizar essa munição. Essa munição eu dei o nome de espanta ladrão. Por quê? Por que eu dei esse nome? Porque, na verdade, é uma munição que se você não enjaquetar ela, pode que você efetua o disparo. Ela espalha e não tem poder letal. Ou seja, ela vai bater no ladrão, vai bater em um animal, coisa parecida assim, mas não vai matar, porque ela não tem poder efetivo de matar. Às vezes até pode ser que cause com ferimento, mas matar não vai. Por isso que eu chamo de espanta ladrão, que é para espantar, não é para matar ele. Mas existem várias maneiras de você espantar o ladrão ou fazer um abate. Vou mostrar aqui para vocês como que é feito. Olha, são vários chumbinhos fininhos, vários chumbinhos, tem número 10, tem número 9, número 8, número 7. De acordo com os chumbinhos que você vai usando, você vai aumentando o poder de abate ou o poder efetivo de dano. Eu utilizei até hoje só o número 10, que é o mais fininho, que o pessoal conhece como porvinha, conhece como chumbinho. Mas você pode fazer de todo o tamanho. Olha, essa aqui é a maior que eu tenho, mais comprida, dá mais ou menos uns 2 centímetros. E tem também os pequenininhos aqui. Como é feito isso aqui? É uma mistura de chumbo com parafina. Você sabe o que é parafina? Parafina é a vela. Você pega a vela, derrete a vela, ela vira líquida, ela fica líquida. Você coloca o chum dentro, mistura, que nem misturar um bolo, e coloca numa forminha de madeira mesmo, num furo de madeira. Não pode deixar secar, né? Você pega lá, antes de secar, você tira e ela vai ficar com esse formato aqui, ó. Parece uma munição mesmo, tá? Olha aqui. Tá vendo? Se você efetuar o disparo dessa maneira, dessa maneira aqui, ela vai sair do cano e logo ela vai espalhar. Ela espalha, abre uma roda ali, não tem efetividade de abate e nem de matar. Mas deve doer pra caramba e deve espantar o ladrão sim, porque o barulho karma faz. E também, o tanto que espalha e pega na pessoa, com certeza ela vai correr, mesmo que não tenha causado nenhum dano físico permanente, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, vai causar um dano. Não mortal, mas vai machucar. Mas pensando nisso também, eu falei, a intenção nossa também é que essa munição chegue num alvo em 10, 15 metros inteira. E que cause um estilhaço depois que entre na carcaça, vamos dizer assim. Então, existem duas maneiras de você levar essa munição inteira até a carcaça, vamos dizer assim. É simples. Se você quer que ela espalhe no meio do caminho, ou seja, você dá um tiro de 10 ou 15 metros, que chegue um ponto que ela abra, né, que ela saia do cano, lá com 5 metros ela comece a espalhar, você vai passar insufilme, sabe aquele insufilme que você compra no mercado pra proteger comida? Sim, você pega aqui e jaqueta ela como uma bala mesmo, bala, bala de chupar. Você pega, coloca aqui o pedacinho de insufilme, enrola e tal, beleza. Pode colocar ali, efetórios para que ela vai espalhar. Na hora que sai do cano, ela começa a soltar aquele plástico, começa a desintegrar aquela munição e ele vai bater estilhaçado, aberto, já no alvo. Mas se você quer que literalmente ela entre inteira na carcaça, e lá dentro da carcaça ela cause o dano que ela espalhe, que aí eu falo pra vocês que com certeza vai causar um dano de ferimento muito grande, ou um dano até mortal, dependendo de onde pegar, basta você envelopar com fita crepe. Você pega a fita crepe, enrola aqui, passa a fita crepe aqui, a quantidade suficiente pra continuar entrando no cano, e tampa a ponta aqui, tampa a ponta aqui, ela vai inteira até no alvo. Depois que ela bate no alvo, ela abre. E aí causa estilhaços dentro do alvo ou da carcaça. Aí sim você vai ter um dano considerado, tá? Vamos falar de precisão. Primeiro, o problema desse tipo de munição feita em casa, que é muito barato, é muito barato mesmo produzir essa munição em casa, é que você nunca consegue fazer um igual ao outro, porque é uma produção sua, é você que faz, no caso que sou eu que faço. Então se você pegar aqui várias munições que eu mesmo fiz, cada uma tem um tamanho, tá? Então se você colocar na balança, elas não tem tamanho igual, porque querendo ou não, sempre vai soltar um pouquinho de vela, soltar um pouquinho, porque vira uma massinha assim, mas na hora que ele tá quente, você tem que tirar quente, porque se você esperar esfriar da forminha, se você esperar esfriar da forminha, você não consegue tirar. Na hora que você vai tirar, eles pedaçam. Então enquanto tá quente, tem que tirar. Tirou enquanto tá quente, geralmente um sai menor que o outro, maior que o outro, então eu nunca recomendo fazer comprido assim não, tá? Comprido assim eu só recomendo eu fazer para disparos a curta distância, sem o enjecatamento do insufino, do plástico ou mesmo da tita crepe, tá? Porque aí ele já sai com 4, 5 metros e já espalhou bastante, porque aí tem bastante chumbinho aqui e espalhou bastante. Mas quando você vai efetuar os espados a longa distância, o que eu considero aí 10, 15 metros, porque eles são desiguais, eles nunca vão ficar o mesmo tamanho. Vocês podem estar fazendo, no caso de vocês, vão ver que eles nunca vão ficar o mesmo tamanho. E da maneira que você vai envelopar ele também com fita crepe, com plástico, ele vai dar diferença de peso um de outro. Então você nunca vai ter um agrupamento de uma polegada, duas polegadas. Eu garanto para vocês que vocês vão acertar uma garrafa PET. A 10, 15 metros, eles vão acertar uma garrafa PET de 2 litros, tá? Mas o que interessa é o seguinte, a hora que ele bate, ele entra no alvo, ele entra na carcaça e lá dentro ele espalha. Isso causa muito dano. Isso causa um estrago bem grande. Você imagina uma munição dessa atirar na perna de um indivíduo, aquele meliante que está entrando na sua casa. Porque eu falo o seguinte, isso aqui não é para defesa pessoal, isso aqui também não é para defesa residencial. Mas se você não tem nem o estilingue para se defender, isso aqui já te ajuda, tá? Porque ela faz um barulho, se atirou na perna do peão, rapaz, ele corre e corre sangrando, né? É claro que eu não sou a favor, mesmo sendo um meliante, vamos dizer assim, fazer o abate dele não, porque pode causar problemas mais sérios depois, tá? Às vezes é melhor você só atingir as pernas dele, ele vai correr, ele não vai voltar, ele também não vai no hospital falar, para quem que atirou nele, né? Então você atira lá nas pernas dele, com certeza vai causar um dano bem grande e ele, ó, vai vazar, né? Por isso que eu dei o apelido dessa munição de espantaladrão. Gente, eu falava aí para vocês, isso aqui causa um estrago, um estrago. Vocês não têm noção do estrago que isso aqui causa. É incrível, ela não tem precisão, isso eu falo, precisão não é o forte dela, mas o estrago, é fenomenal o estrago dessa munição aqui. Já tentei em outros casos menores, tá? Não consegui fazer. Se você tem uma ideia, compartilhe com a gente, tá? Na 9mm deu certinho, principalmente no cano liso, fica show de bola. Eu tenho uma outra 9mm, que é uma Samyang Recluso, que é raiada, ela também tem precisão e tal, mas ela espalha mais do que essa daqui, que é cano liso, tá? Mas olha só que bacana essa munição. Você consegue com essa munição ter um poder de dano considerável, porque sem o plástico ela espalha. Ela espalha e a pessoa corre. Se você colocar ela enjaquetada com insufilmo, ela vai espalhar depois de uma certa distância, que ela vai abrir com insufilmo e vai causar um dano. Se você enjaquetar ela com fita crepe, rapaz do céu, aonde ela bate pode ser uma tábua de 2 polegadas de pinos, que ela entra nessa tábua, depois da tábua ela, literalmente, ela causa o estilhaço, tá? Então causa um dano considerável ou até mesmo a morte, independente de onde você atirar, tá? Não estou insinuando ninguém para atirar em ninguém, não. Se eu estou falando assim, que ela é letal sim. E hoje é a munição mais barata que eu tenho, é a munição que eu mais uso e é a munição que eu mais me divirto. Por que eu me divirto com ela? Porque é onde eu atiro faz um estrago tremendo. Ela faz estrago mesmo, tá? Bom, essa é a nossa historinha aí na nossa munição Espanta Ladrão e fiquem com os vídeos aí e dê sua opinião do que você achou na nossa munição 9 milímetros Espanta Ladrão. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.